O crime aconteceu na comunidade Pamos, localizada na área rural do município de Candês do Jamari. A vítima foi identificada como Guilherme da Silva Moraes, de 19 anos. Ele foi morto a tiros após tentar assaltar um tenente da polícia militar, que saía de casa para ir trabalhar. Segundo informações passadas pelo militar, ao ser surpreendido pelo assaltante na comunidade, os dois entraram em luta corporal. Foi quando o suspeito acabou sendo atingido com tiros. Durante a briga, o tenente ficou com escoriações pelo corpo. A motocicleta que o suspeito utilizou para cometer o crime possui restrição de roubo. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia especializada. Ainda segundo informações da polícia, o rapaz possuía passagem pelo sistema prisional. Deixa a esposa e um filho de apenas um ano e meio. Deixa a esposa e um filho de apenas um ano e meio.